Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo com exercício de matemática. A nossa questão de hoje envolve parte fracionária de um número. Então, vamos lá ler e entender o nosso objetivo de hoje. Hoje, determine o valor das partes fracionárias dos números abaixo. Então, temos aqui seis letras, cada letra com um problema a ser resolvido. Você que acompanha o nosso canal já sabe como funciona. Você vai agora apertar pause no vídeo, responder com bastante atenção, letra por letra. Aí, depois, você volta para cá e iremos direto para a correção. Então, agora você faz a sua parte, você responde, você aperta pause no vídeo. Então, meu aluno, minha aluna! Estamos de volta e agora sim é a hora da nossa correção. A letra A quer saber o valor de um quarto de 36. Quando falamos de parte fracionária, não esqueça nunca a dica de ouro. Você multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Se você não entendeu, vamos lá corrigir para você entender de vez essa dica. Primeiro, eu vou multiplicar o meu 36 pelo número de cima, pelo meu numerador. No caso, é 1. Então, 36 vezes 1 é igual a 36. Multipliquei pelo de cima, agora vou dividir pelo de baixo, pelo denominador. Eu vou pegar o meu 36 e dividir por 4. E 36 dividido por 4 é igual a 9. Então, 9 é a resposta da letra A. Na letra B, temos 2 terços de 24. Mais uma vez, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. Então, eu vou multiplicar 24 por 2. Isso é igual a 48. Multipliquei pelo de cima, vou dividir pelo de baixo. Vou dividir o meu 48 por 3. E 48 dividido por 3 é igual a 16. 16 é a resposta da letra B. Na letra C, temos 3 quintos de 25. Mais uma vez, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. Vou multiplicar 25 por 3. 25 vezes 3 é igual a 75. Agora, eu vou pegar o meu 75 e dividir pelo de baixo. E o de baixo, o denominador da letra C, é 5. 75 dividido por 5. O resultado desta divisão é igual a 15. E 15 é a resposta da letra C. Na letra D, temos que descobrir o valor de 1 terço de 18. Mais uma vez, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. 18 vezes 1 é igual a 18. Eu pego o meu 18 e multiplico pelo de baixo, pelo denominador, que na letra D é 3. 18 dividido por 3 é igual a 6. 6 é a resposta da letra D. Agora, eu sei que todo mundo já entendeu. Todo mundo está no caminho certo. A letra E, que é essa B, é 4 quintos de 5. Multiplica em cima, divide por baixo. 5 vezes 4 é igual a 20. Eu pego o meu 20 e divido pelo de baixo. 20 dividido por 5 é igual a 4, que é a resposta da letra E. E, para fechar a nossa questão, a nossa correção com chave de ouro, vamos descobrir o valor de 3 quarto de 20. Multiplica em cima, divide embaixo. Vou multiplicar pelo de cima. 20 vezes 3 é igual a 60. Vou pegar o meu 60 e dividir pelo de baixo. 60 dividido por 4 é igual a 15, que é a resposta da letra F. Então, temos aqui toda a nossa questão corrigida, passo a passo, com bastante calma. E não esqueça jamais do segredo, segredo de ouro. Multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo, quando a questão envolve parte fracionária de um número. Se você ainda não é assinante do canal, assine, compartilhe, comente. Dê o seu curtir nesse vídeo, que você vai estar dando uma ajuda gigante para que o nosso trabalho possa continuar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!